O negócio pão é festado e vaquejada Só mulher bonita, cerveja gelada O bozinho chega e liga o paredão A poeira sobe e é só agitação O negócio pão é festado e vaquejada Só mulher bonita, cerveja gelada O bozinho chega e liga o paredão A poeira sobe e é só agitação E o sanfoneiro tome, tome, forró O sanfoneiro tome, forró E o sanfoneiro toca, toca, forró E o sanfoneiro tome, forró Tu gosta da sacanagem, né? O negócio pão é festado e vaquejada Só mulher bonita, cerveja gelada O bozinho chega e liga o paredão A poeira sobe e é só agitação O negócio pão é festado e vaquejada Só mulher bonita, cerveja gelada O bozinho chega e liga o paredão A poeira sobe e é só agitação E o sanfoneiro tome, tome, forró 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 Tu gosta da sacanagem, né? Naldo dos teclados Dança gatinho, dança Zandio do C3, o cara da mídia Embaixo estourado, tamo junto meu parceiro Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar despaçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar despaçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Este gatinho Me chama que eu merece Malto dos teclados Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas Outras pessoas fizeram meu coração Sofrer Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem Eu tenho medo Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Tenho medo Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Tenho medo Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Tenho medo De alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me entregar Outra pessoa querer me usar É bom Ninguém fale o nome dela Aqui perto de mim O vagueiro com saudades Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem E ninguém fale o nome dela Aqui perto de mim Um vagueiro com saudades Não aguento ouvir Logo eu Que jurei De esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaguejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Naldo dos teclados Ele vai se machucar Se um dia descobrir Que você esquenta outra cama Que apaga outra chama Debaixo do cobertor Que ele não é exclusivo Que a gente é outro nível Quando tá fazendo amor Por isso que tu foi embora ontem Hoje já voltou Você não ama ele Você ama eu E tá com ele pra me esquecer Mas cadê que tu me esqueceu Você não ama ele Você ama eu Mas tá com ele pra me esquecer Mas cadê que tu me esqueceu Sucesso, Fernando Pesadinha Naldo dos teclados ao vivo Ele vai se machucar Se um dia descobrir Que você esquenta outra cama Que apaga outra chama Que apaga outra chama Debaixo do cobertor Que ele não é exclusivo Que a gente é outro nível Quando tá fazendo amor Por isso que tu foi embora ontem Por isso que tu foi embora ontem Hoje já voltou Você não ama ele Você ama eu E tá com ele pra me esquecer Mas cadê que tu me esqueceu Você não ama ele Debaixo do cobertor É por aí Debaixo do cobertor Debaixo do cobertor Debaixo do cobertor Do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e gado Se não tem uma dona do meu coração Ela foi embora Eu fiquei com saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor Volta minha amada Meu cavalo não corre Sem te ver na vaquejada Volta meu amor Te amo demais Vaqueiro sem mulher Chore Sem cavalo não cair Volta meu amor Volta minha amada Meu cavalo não corre Sem te ver na vaquejada Volta meu amor Te amo demais Vaqueiro sem mulher Chore Sem cavalo não cair Do que adianta eu ter um cavalo, do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e gado, se não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade, até meu cavalo tá sofrendo, sabe Sem amor é zero na competição, até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Tchau! Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei O que uma mulher não faz com um homem apaixonado Fez eu deixar meu sertão, meu cavalo e meu gado Fui morar na cidade, não consegui me acostumar Mulher, vamos pro sertão Se tu não for eu vou te deixar Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei O que uma mulher não faz com um homem apaixonado Fez eu deixar meu sertão Fez eu deixar meu sertão, meu cavalo e meu gado Fui morar na cidade Fui morar na cidade Fui morar na cidade, não consegui me acostumar Eu me enganei Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei, fui morar na cidade Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei, fui morar na cidade Eu me enganei, fui morar na cidade Eu me enganei, fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei E aí Eu me enganei, fui morar na cidade Eu me enganei, fui morar na cidade Sei que você tá sofrendo Por quem não faz do seu jeito Não arrepia a pele Nem bagunça o seu cabelo Já lembrou de mim em outras bocas que beijava Até comparou Ninguém superou Só eu ficava Fazendo carinho Uma barra de um Depois de fazer Amor Uou Melhor que eu Só outro eu Outro eu Assume aí que não me esqueceu Melhor que eu Só outro eu Outro eu Se não superou Saudade Bateu Bateu Saudade Então valeu É moral Sei que você tá sofrendo Por quem não faz do seu jeito Por quem não faz do seu jeito Não arrepia a pele Nem bagunça o seu cabelo Já lembrou de mim em outras bocas que beijava Até comparou Ninguém superou Só eu ficava Fazendo carinho Uma barra de um Depois de fazer Amor Uou Melhor que eu Só outro eu Outro eu Assume aí que não me esqueceu Melhor que eu Só outro eu Outro eu Se não superou Saudade bateu Melhor que eu Só outro eu Outro eu Assume aí que não me esqueceu Melhor que eu Só outro eu Outro eu Se não superou Saudade bateu Bateu Saudade Então valeu Tu gosta da sacanagem né? Ha 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 ha! T float Nautos dos. iniciativas Falar que não me ama mas não pode me ver com alguém E sentir ciúme causa confusão, decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona mas eu sei que é recaída Decida, se você vai encarar nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída Decida, se você vai encarar nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída Falar que não me ama mas não pode me ver com alguém E sentir ciúme causa confusão, decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona mas eu sei que é recaída Decida, se você vai encarar nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída Decida, se você vai encarar nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída